Tô aqui em mais um vídeo no Brookhaven Sendo... Não sei, vem na minha vida sempre É a única coisa que eu faço Vem assim, ó Pega esse Entra na minha caixa Odei Não gostei Tô brincando Na minha casa Tô olhando nela Porque todo mundo me espiando Peraí, eu acho que eu vou fazer um hotel Meu Deus Hotel 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 A palavra hotel não existe Eles comentaram o que eu escrevi Gal, 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 gal Peraí, ó Peraí, ó Gente, eu vou colocar qual é você? Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.